Meu querido amigo, meu querido amigo, como está? Vamos brincar, viver lindos momentos, meu amigo Me dê sua mão, sinta o amor, tudo fica muito bom com amigos Vamos correr de mãos dadas, ser amigos e brincar na areia Meu querido amigo, meu querido amigo, meu querido amigo Amigos gostam uns dos outros, todo tempo onde estiver Fazendo brincadeiras, todo tempo onde estiver Amigos gostam uns dos outros, todo tempo onde estiver Fazendo brincadeiras, todo tempo onde estiver Meu querido amigo, meu querido amigo, como está? Vamos brincar, viver lindos momentos, meu amigo Me dê sua mão, sinta o amor, tudo fica muito bom com amigos Vamos correr de mãos dadas, ser amigos e brincar na areia Meu querido amigo, meu querido amigo, meu querido amigo Amigos gostam uns dos outros, todo tempo onde estiver Fazendo brincadeiras, todo tempo onde estiver Amigos gostam uns dos outros, todo tempo onde estiver Fazendo brincadeiras, todo tempo onde estiver Amigos gostam de brincadeiras, todo tempo onde estiver Amigos gostam uns dos outros, todo tempo onde estiver Amigos gostam de brincadeiras, todo tempo onde estiver